Escola Ensino Básico, filial 1º no 2º ciclo, Watuhako, posto administrativo venilale, município Baukau, Laíra Bemos. Coordenadora Escola Ensino Básico, filial 1º no 2º ciclo, Watuhako, Marquita Raúzio Freitas, dejan, Escola tem que só saber, onde utiliza o programa merenda escolar, tamba escola ne Laíra Bemos. Marquita Raúzio Freitas explica, estudante Loribé, José Uma, onde utiliza a necesidade de sanitação. Mas que a escola presenta un problema vemos, no Servicio de Educação Baukau, mas ve a hija resposta. Reina Básico, filial 1º ciclo, 1º ciclo, 1º ciclo, 1º ciclo, 1º ciclo, 1º ciclo, 2º ciclo, 1º ciclo, 1º ciclo, 2º ciclo, 1º ciclo, 2º ciclo. O salário de Alamara que, a escola, o professor, o de Dakar, o Acaba, o lima por o seno, e o de Maitão para usar. Estudante Lousa Maria Guterres Hateten, da Derma Escola, não tem que lorbeu se uma. Ia tempo oudan, professor Sira tem que enxergar bem, mas ia harifatir, mas bené la suficiente, tamba la bela cobra estudante atostolo lima no Lourdes-en-Lima, no professor Sanolourdes-en-Rua. José Bokau, Pedro de Almeida, da RTTL. A tujetan informação factuais não atuais, que te haluga, inscreva-se no canal RTTL e deixe botão notificação. Vou comentário na Fahitutang, na media social Sira Selek.